E aí galera, beleza? Trazendo mais um vídeo pra vocês e dessa vez galera, eu estou trazendo mais um vídeo aqui de Mais Sim do Monsters para o canal, episódio 102. Então é isso. E galera, antes de eu começar a fazer a limpeza aqui nos bagulhos de ouro aqui, eu peço que vocês vão lá no meu segundo canal, vai estar aparecendo agora na tela e na descrição vai ter o link pra você ir lá no meu segundo canal. Eu estou fazendo... eu já comecei a gravar lá. Galera, então, o meu segundo canal está aí na descrição, vamos lá se inscrever porque eu estou trazendo vídeo de outros jogos sem ser Mais Sim do Monsters. Eu trouxe... hoje eu vou trazer vídeo de Papers, Please. Vou trazer um monte de jogo diferente, vou trazer um vlog, fazer um monte de coisa lá no meu segundo canal. Não vai ter vídeo diário, mas vai ter vídeo a cada uns dois dias, um dia. Então, cara, passa lá, se inscreve caso você goste de mim, é o meu segundo canal que eu vou estar gravando outros jogos, beleza? Então vai lá e se inscreve. Está aí na descrição ou na tela aí do vídeo, se você tiver pelo seu celular, vai na descrição que vai ter lá, beleza? Então, é isso. Bora lá começar aqui a série Mais Sim do Monsters. Galera, só pra avisar, esse é outro canal, porque, tipo, eu tinha um segundo canal, só que eu não postava nada nele e eu esqueci o e-mail dele, então, tipo, não estou conseguindo entrar nele. Então, esse é um novo canal, tá? Então, não é o mesmo de antigamente. Então, pode ir se desinscrevendo no meu canal antigo e pode ir nesse novo, beleza, galera? Só isso mesmo. Obrigado a todo mundo que acendeu a tocha. Não estou conseguindo acender essa tocha. Beleza, fizemos o T-Rox aqui. A gente fez outro T-Rox, não é mesmo? Isso. E vamos tentar fazer o fantominho aqui pra conseguir dinheiro. Já estamos com 35 mil. Daqui a pouco a gente já vai conseguir a Ubi Box rara. Não, o Ubi Box de gelo não é rara. Beleza, bora lá. Deixa eu ir aqui na ilha de planta, de gelo. Estou falando tudo errado hoje. Aqui, nossa, aqui tem muita cama ocupada ainda. Galera, tem muita cama nessa ilha ainda. Eu vou pôr esse fantominho aqui, então. Não vou vender ele. Já tem muito fantominho, só que eu vou pôr mais, então, né? Já que tá... Ele produz bastante, né? Produz 184 mil. É bom demais. Beleza, bora aqui pegar. Obrigada a todo mundo que acendeu a tocha. Vou dar um wait aqui. E, galera, me digam no próximo vídeo do canal se vocês querem Day of Fire. Outro episódio mais seguindo Monsters ou visitando o ilhas, tá? Diga aí nos comentários. Isso aí. Bora pôr aqui o Thampias. E 12 horas. Ok. Deixa eu opar o meu morcego ranzinza. Beleza. Level 6, level 8, level 9, level 10. Beleza. Vamos na ilha de ar. Estamos aqui na ilha de ar. Obrigado a todo mundo que acendeu a tocha. E a gente fez inutilmente porque a gente fez outro coração do Alman. A gente não fez o Haram. Gastei diamantes à toa. Ih, cara, eu não acredito nisso. Sério, tipo... Ah, cara, eu tenho que ter muita sorte. Ah, eu fiz um coração do Alman. Só. Não fiz o Haram. E eu tenho mais um coração do Alman. Que legal, hein? Inutilmente. Muito legal. Muito legal. Vamos ver se eu consigo pelo menos fazer... Não. Não consigo. É, cara. Nessa... Até... Hoje e agora... Só tô dando azar. Hoje. Até nada... Agora nada bom. Beleza. Beleza. Vamos pegar aqui o dinheiro. Beleza. Bora pegar aqui. Vamos vender. Vamos... Esperar ele. Bora aqui tentar fazer mais guild. Porque eu quero ficar rico de guild. E não deu certo. Esquece. Dá pra upar esse daqui? Dá. Tem quantos? Deixa eu ver. Hum... Tem 37. É. Eu vou upar. Ó. Vou gastar 35 diamantes. Primeiro eu quero fazer a raspadinha. É. Deu dinheiro inútil. Beleza. Deixa eu gastar aqui meus 35 diamantes. Vai ser gasto bom. Vai ser um bom gasto. Beleza. Bora aqui na ilha de terra. E até agora nada de sorte, hein, cara. Meu Deus. Beleza. E eu vou ir na ilha etereal. Obrigada a todo mundo que acendeu a tocha. Eu tô travado meio aqui porque eu tô esperando o guild. Beleza? Beleza, galera? Por isso que eu não tô pondo nenhum monstro. Bom, chegar lá. Muito bom, né? O... Aí. Conseguimos XP. E... Nossa, agora quantas camas cabem aqui? Deixa eu só me informar aqui. 265. E dá pra upgradear mais uma vez. Não, vou upgradear. Não é aí. Beleza. 300 diamantes. Mas, cara... Vai ficar com quantas camas isso daqui? Meu Deus. Não, eu vou começar a fazer, mas... Vou começar a fazer. Tô nem aí. Wisp. Guest. E... Cerebrother. Não, Omar, Cegarrãozinho e Cerebrother. Ah, e eu fiz alguma coisa. Nossa, o que eu fiz ali? Cara, muito bom. Então, tá sendo muito bom, cara. Nossa, dá pra upgradear mais uma vez. Eu vou ficar rico naquela ilha lá. E beleza, galera. E nesse episódio que a gente vai aqui com o... Sugitar. Bem-vindo, Sugitar, à ilha. Vamos upgradear ele aqui. Ele dá algum dinheiro? Ou não? Ou ele é inútil? Só serve pra cantar mesmo. Olha, até dá. Até dá. Beleza, galera. Temos o Sugitar agora. Temos uma... Já está começando uma banda aqui. Vamos dar big nele. E beleza. Gastamos muito diamante nesse episódio já. Mas beleza, galera. Foi por uma boa causa. Vamos ver se eu consigo fazer de novo algum Sugitar, alguma coisa. E bora lá. Desenho de sorte. Conseguimos. Conseguimos. Não sei qual que eu fiz. Mas conseguimos. No próximo episódio a gente vê. Beleza. Pegamos aqui na ilha de Ublin. E bora upar aqui na tribal. Acho que eu não vou upar não. Eu vou guardar pra próxima vez. Só vou upar aqui pra level 43. Não, vou upar pra 45. Eu sou rebelde. Beleza. Level 45 na tribo aqui. Nesse final... Nesse sábado eu vou estar quicando o quê? E não upou pelo menos um level. É, parece que é todo mundo upou essa semana. Só isso daqui parece que não. É, eu vou dizer. Ele mandou eu remover. Ele mandou, tá? Eu remover. Ele mandou eu remover. Então, é por causa disso que eu removi. Ele tá muito removendo inscrito da ilha. E eu vou adicionar alguém aqui. Eu vou adicionar o Diogo. Que eu vi um comentário dele mandando. De ele pedindo. Ah, tá bugado. Eu vou adicionar então no próximo episódio. Beleza, galera? E esse é o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Obrigado por assistir. Bora lá. Se inscrever no meu segundo canal. E é nóis. Falou. E é nóis. E é nóis.